Amigos, meu nome é Beto Estrada, sou compositor-arranjador com uma vasta história no cinema brasileiro. E esse é o podcast Ouvindo Cinema. Olá amigos, agora no segundo episódio da série Os Grandes Prêmios de John Williams, nossa atenção se volta, depois da incrível trilha de Tubarão, para a magnífica Guerra nas Estrelas. Trilha majestosa e ganhadora do segundo Oscar de John Williams. O diretor George Lucas, quando escreveu o roteiro de Guerra nas Estrelas, queria repetir em seu filme a ideia de Stanley Kubrick, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi usar os clássicos eruditos para pontuar seu filme futurista. Mas, depois de alguma insistência do amigo Steve Spielberg, Lucas resolve aceitar a colaboração de John Williams, que construiu uma verdadeira odisseia em se tratando de música de cinema. Todos os estudiosos de música de cinema reconhecem que nessa trilha, o compositor prestou homenagens a todos os seus ídolos da música erudita. A música de Guerra nas Estrelas tem influências claras de compositores como Tchaikovsky, Igor Stravinsky, Richard Wagner, Gustav Rost e ainda Frédéric Chopin. No filme O Império Contra-Ataca, da franquia de Guerra nas Estrelas, O tema de Solon e a Princesa Leia foi inspirado no concerto para violino e orquestra em Ré Maior de Tchaikovsky. Vamos ouvir um pouco do virtuoso violino de Isaac Perman. O filme O Império Contra-Ataca, da franquia de Guerra nas Estrelas, O filme O Império Contra-Ataca, da franquia de Guerra nas Estrelas, Observem que John Williams pegou as primeiras notas do concerto de Tchaikovsky para desenvolver o seu próprio tema. O romantismo do compositor russo foi mantido em todo tema de amor. O filme O Império Contra-Ataca, da franquia de Guerra nas Estrelas, A linha melódica criada por Williams a partir do belíssimo concerto, vai evoluindo, pontuando as emoções dos personagens com muita competência e delicadeza. A Englishェ dazu Masked Mina Colate-Ataca, da franquia de Guerra nas Estrelas Amém. 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 O que estamos ouvindo é a famosa marcha fúnebre de Frederic Chopin. E esse foi o caminho certeiro para a construção da também marcha imperial, leitmotivo escrito para o personagem Darth Vader. Amém. A técnica leitmotiv foi criado e popularizado nas óperas de Richard Wagner e está associado a ele até hoje. O objetivo dessa técnica é pontuar com música diferente todos os personagens importantes numa história. Música 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 O tema desenvolvido para Darth Vader é forte o suficiente para agarrar o espectador e é bastante flexível para sofrer variações e desenvolvimentos. Música Música O aspecto fúnebre e triste de Chopin deu lugar a um clima de maldade e destruição. Música A obra de Gustavo Hustler, The Planeta Marte, O Mensageiro da Guerra, composta entre 1914 a 1916, já serviu de inspiração para vários compositores, entre eles Hans Zimmer, que em O Gladiador, a inspiração chegou ao limite do plágio, segundo a crítica mundial. A obra de Gustavo Hustler, John Williams, pegou de Roste muito da essência rítmica e o clima de guerra expresso no movimento da suíte. Música Com essas trombetas emitindo notas altas John Williams, John Williams comunica que muita aventura irá acontecer em toda a saga. E era exatamente o que queria George Lucas. Música clássica na trilha do filme. Música Música A grandiosidade da música é a música. A música de John Williams lhe deu de fato um Oscar, um Globo de Ouro, dois prêmios BAFTA, um Grammy e um Saturn World. Música 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 E o que faz William pontuar tão apropriadamente? Música É a sua síntese do antigo com o novo, a adaptação de um sentimento geral a um específico exclusivo da cena. Música Tudo com melodias marcantes que se tornaram inesquecíveis. Música 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 Amigos, esse foi o podcast Ouvindo Cinema, o programa onde o som é pura magia. Música Até o próximo. Música Música